E fala galera do Foxy, sejam bem-vindos a mais um dia do Foxy E hoje vocês devem estar se perguntando né, porque eu estou me mostrando, porque eu nunca mostrei O que está acontecendo, porque eu estou de fone, onde é que eu estou Bem, eu tenho muitas perguntas para responder e também o porquê que eu sumi do nada Primeiro eu vou responder porque eu sumi, eu estava de mudança né, se lembra aquele vídeo lá que eu fui para Palmas Então eu voltei, estou na minha cidade de Natal de novo E sobre as outras perguntas, eu estou mostrando porque, sei lá, eu acho que estava na hora de mostrar também O novo estilo vai ser vlog assim, eu vou tentar fazer um estilinho legal E eu estou de fone por causa que o microfone no meu celular é horrível e esse fone tem microfone Então eu não estou ouvindo nada, eu só estou falando com ele mesmo Então eu estou usando ele como microfone Como a minha volta aqui para o YouTube, depois dessa mudança, agora com esse novo estilo de vídeo Eu queria falar de uma coisa que, tipo, eu criei, sabe, e marcou, a minha infância marcou Sério, é uma coisa muito legal que eu fiz e eu vou explicar para vocês nesse vídeo Então, roda a vinheta, eu não tenho vinheta Então pessoal, sobre o que eu vim falar hoje, não é sobre algo da internet, tá, é sobre algo que eu criei, como eu falei Que se chama As, A-S, né, só isso, As, assim Que é uma criatura que eu criei, sabe, uma criatura, criaturas, tipo um monstro Que eu criei quando eu era criança, sabe, no Spore Se você não conhece o que é Spore, é um jogo onde você pode criar uma criatura e ir evoluindo lá com o tempo Até chegar no estágio mais avançado, né, que é o estágio, tipo, dos humanos como está hoje E essa criatura tem algo de especial, porque foi a criatura que eu e o Vini, é, eu e o Vini, a gente jogou junto, criou, né Eu me lembro que eu estava criando ela tentando escrever Assustador, né Só que já como eu era tão pequeno que eu não sabia escrever Eu não conseguia escrever nada e eu só deixei As mesmo, assim, ficou As E eu fiz uma Farnat, eu redesenhei ele recentemente E ele era parecido com isso aqui no Spore Ele era tipo esse bicho aqui que eu criei no Spore, sabe Eu estava melhorando ele num amino, né Eu estava postando informações, desenhos, essas coisas sobre ele num amino No amino Ark Survival Vovid, provavelmente vocês não conhecem, mas eu gravei uns vídeos já no meu canal aqui Que é um jogo de dinossauro, né E eu postei umas coisas lá no amino Sobre um dinossauro, uma espécie que eu estava fazendo pro jogo E essa espécie em específico, né, era o As Eu estava fazendo um monte de coisas sobre o As, falando curiosidade Vou até citar algumas no vídeo aqui pra ficar legal, né Também eu fiz dossiês, que se vocês não sabem o que é um dossiê É tipo um livro, assim, escrito um montão de criaturas É tipo o livro do Gratfall, sabe Então o amino estava sendo o lugar onde eu estava guardando as informações do As, né Onde eu estava deixando todas as informações, tudo sobre o As E hoje eu estou aqui pra trazer algumas coisas dele pro canal, né Eu queria primeiramente, né, dizer muito obrigado que você está assistindo aqui Você esperou, né, eu postar outro vídeo Então deixa um like, vai se inscrevendo aí pra dar uma ajudinha aqui pro meu canal Porque ele está voltando e está voltando com tudo agora Eu vou começar a gravar vlog, então é, você é costume, né Bem, o As, primeiramente, eu queria dizer que ele é uma criatura dividida Como vocês puderam ver naquela foto que eu mostrei pra vocês O As é metade um bicho e metade outro bicho, né Então, eu quis fazer o As como uma mistura, algo oposto, quer dizer assim Tipo, eu queria que ele fosse metade carnívoro e metade herbívoro Como vocês podem ver, o carnívoro é o passarinho, né, aqui em cima E o herbívoro é esse bicho meio aquático que está aqui, né Então, ele é praticamente isso, ele é herbívoro e carnívoro Primeiramente, eu queria deixar algo claro Pra não ter que estar falando pássaro e peixe, assim, pra, né Ser mais fácil de vocês entenderem Bem, o As é mais uma sigla, sabe O A é aéreo, sendo aquele pássaro carnívoro E o S é o subaquático, que é o peixinho Então, pra vocês conseguirem entender sobre o pássaro e o peixinho Eu vou ficar falando A e S, ok Então, lembre-se, subaquático é o S E o A é o pássaro Bem, voltando pra Mino Nesse Mino, eu fiz um dossiê do A Se você não sabe o que é um dossiê, é tipo um livro do Ark Survival Vovid Onde uma pessoa anotou umas informações sobre todos os dinossauros Tipo, o tiranossauro rex, anotou umas informações, dieta e essas coisas Eu vou deixar aqui Não tem muita informação, tá O meu não ficou tão bom quanto a do Ark, assim Só que tem umas informações de outros Tipo, ele é onívero, né Porque o pássaro come carne e o herbívoro come planta, né Então, tem essas informações Aí, o período dele, que era Jurássico, mas isso não importa Fala o nome dele E a espécie em si, que é o Aero Subaquático, né Nesse Mino, tinha um cara que tava vendo minhas postagens E ele perguntou se ele podia fazer um desenho mais ou menos realista do Ark, digamos assim Então, eu disse que poderia, né Passou um tempo, assim, e num post meu, ele postou esse desenho aqui Mano, esse desenho tá incrível Mano, na hora que eu vi desse desenho, eu fiquei louco, velho Esse desenho tava muito bom, tá O cara desenhava realmente muito bem O nome dele eu vou deixar aqui, tá Esse aqui era o nome dele no Amino, pelo que eu vi E ficou muito bom, realmente Muito obrigado a quem desenhou o Asa aí Depois que esse cara mandou esse desenho incrível Eu decidi refazer ele Só que no celular, né Eu fiz ele e ficou assim Eu tô pensando em colocar um fundo daqui a pouco Eu vou ver como é que vai ser o fundo, porque eu não sei fazer desenho muito realista Eu acho que não vai combinar É, mas eu vou ver o que eu consigo fazer, né Eu fiz o... eu refiz de jeito digital Dei uma sombiada e ficou até que bonitinho Uma coisa que eu também queria explicar aqui É que o As, ele é mais ativo pelas manhãs, né Ele não... ele fica mais cansado à noite, como todo mundo, assim Só que ele é bem mais forte pelas manhãs, assim Ele caça, assim... o... 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 o A caça, né E o... e o... o S vai comer Eles fazem tudo isso junto, né Tipo, o S, ele controla as patas, tudo Só que ele sabe que o A precisa comer, né Então ele realmente corre atrás das presas pra ajudar ele Eu já deixei vários easter eggs espalhados, assim Pelos vídeos do canal sobre o As Mas eu acho que não é muito Só foi um ou dois, assim Porque eu realmente... o As, ele... eu lembro bastante dele Só que eu nunca aceitei eles muito nos vídeos do canal Mas, pessoal, o do As não tem muita coisa Eu só queria falar das informações dele Ahn... muito obrigado por assistir até aqui, tá Essa é a volta do canal Xbox Finalmente estou voltando aqui para o YouTube Depois da minha mudança Esse vídeo... acho que vai ser bem longo Espero que seja Ahn... pra relembrar minha volta Estou aqui na minha casa nova E talvez daqui a pouco eu grave um vídeo Como é que foi minha experiência em Palmas Ahn... enfim, pessoal Muito obrigado por ter assistido até aqui É isso, eu só tenho a agradecer E... Falou! E aí